Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos ótimos, todos bem. Você que precisa passar numa consulta particular, eu realizo consulta de uma hora, 30 minutos, faço perguntas avulsas, fica a necessidade do consulente. É muito importante você passar numa consulta particular, saber o que está ao seu redor, às vezes você está com uma caninana aí na sua vida, escondida e você não sabe. Às vezes tem alguém ali desejando o seu mal, enviando energias negativas, fazendo obras de feitiçaria, demandas. É muito importante, meus amores, você passar numa consulta particular para vocês enxergar o que realmente está acontecendo. Mas você que realmente quer ouvir a verdade, me procura. Eu realizo consulta com perspicácia, com destreza, maestria e acolhimento sem julgamento. Então, meus amores, fiquem à vontade, me procura, meu número de contato vai estar aí passando no vídeo, fiquem à vontade. Hoje eu vim trazer um caso muito famoso, de muitos anos atrás, é o caso do Kennedy, que está desaparecido desde o dia 11 de abril de 1986. O Kennedy, ele estava na casa da avó, no bairro de Ponte Grande, em Mogi das Cruzes, e ele desapareceu enquanto ele brincava na rua. Mas o que é bem intrigante nesse caso, é que justamente nesse dia, foi um dia especial, que aconteceu um evento. Foi a passagem do cometa Halley. Então, a rua estava lotada, a rua estava cheia de gente. Justamente nesse dia, o Kennedy, ele desapareceu, sumiu. A família está desesperada, busca por respostas, mas até hoje não se sabe nada do Kennedy. O Kennedy, segundo algumas informações, ele tinha apenas 4 anos de idade, na época. Eu vi a foto do Kennedy, um garoto muito lindo, muito simpático, uma graça ao Kennedy. Que menininho lindo, que menininho lindo, o Kennedy. Rostinho dele, um rostinho de alegria, um rostinho de uma criança feliz, que encanta a todos o Kennedy. Muito lindo o Kennedy. Mas vamos ver aqui, como estava a energia da família, na semana que o Kennedy desapareceu. Vamos ver se algo de estranho rondava aquela família. Vamos ver aqui. É muito importante sempre saber como estava a energia da família, o que estava rondando a família. Vamos ver aqui o que aconteceu, o que houve com o Kennedy. Vamos ver aqui. Hum... É... Hum... Olha... É... Impressionante. Tirar mais 3 cartinhas aqui, que eu senti de tirar. Hum... Olha só. É... Naquela semana que aconteceu o desaparecimento do Kennedy, tinha ali na família, olha, uma energia que estava rondando aquela família. Uma energia, eu diria que poderia ser, e está muito forte aqui, um aviso da espiritualidade. De que algo novo ia chegar para aquela família, olha, a espiritualidade tentou avisar ali, de uma certa forma, em intuição, alguma coisa aconteceu ali. Alguém teve uma intuição ali na família, tá? Olha, vem mostrando claramente. A espiritualidade aqui vem mostrando que alguma energia, alguma intuição aconteceu ali na família, alguma coisa que a família iria sofrer, ia trazer um sofrimento, um castigo para aquela família que, inclusive, era uma família feliz, uma família bem estabilizada. Olha, vem mostrando aqui, tinha uma instabilidade muito grande aquela família, mas alguma coisa, algum fato iria acontecer naquela família que iria trazer um sofrimento, um castigo, uma tristeza, uma confusão, uma balbúrdia naquela família. Olha, ó, vem mostrando aqui, ó, vem mostrando aqui, porque olha só, o perigo rondava ali, o perigo já estava rondando, ó, vem mostrando aqui, o perigo. E a família ia ter que tomar decisões, mas ela não sabia, essa família não sabia nem por onde começar, por causa dessa, dessa confusão, dessa balbúrdia, desse sofrimento que já estava para acontecer. Essa família aí ficou assim, ó, bem desnorteada aí com o que iria acontecer naquela semana, alguma coisa de ruim, uma energia bem negativa. E olha, o mais impressionante é que saiu aqui, ó, a carta da perda, tá, o rapto, ó, e a partida de alguém, ó, vem mostrando aqui, alguém indo embora do seio familiar, ó, e o rapto. Alguém teve essa energia de perda, alguma tristeza, alguém sentiu alguma perda naquela semana, que aqui vem mostrando claramente, a carta do rapto, rapto, roubo. E, ó, vem mostrando aqui, alguém queria sair do seio familiar, ó, do círculo familiar, vem mostrando aqui. Tá, então, aqui vem mostrando que, de uma certa forma, a espiritualidade avisou a família, ó. A intuição de alguém ali estava bem aguçada naquela semana, do rapto do garotinho Kennedy. Mas vamos ver aqui o que aconteceu naquele dia, né? Vamos ver aqui o que realmente aconteceu naquele dia, que o Kennedy estava na casa da avó, com a irmã. Como que ele sumiu? Quem levou ele? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que houve com esse garotinho tão lindo. O Kennedy, muito lindo. Hum, olha. Olha só. Impressionante. Ó. Tirar mais três aqui. Hum. Olha, já logo de cara, eu já vou dizer aqui, com toda certeza, que tem homem e mulher envolvido aí, nesse caso aí do garotinho Kennedy, ó. Tem energia feminina e homem, ó. É um casal aí que está envolvido no desaparecimento desse garoto. Esse garoto foi roubado, sim. Olha. Só que vem me mostrando aqui, que ele não foi pego aleatório. Alguém já estava, ó, vigiando e olhando, ó. Vigiando esse garoto há algum tempo já. Olha, vem mostrando claramente aqui. Alguém já estava olhando o Kennedy. Pela sua beleza, pela sua aparência. Era um menino bem diferente. Ele chamava muito a atenção. O Kennedy, ele era um garoto muito comunicativo. Ele ia com qualquer pessoa, só que essa pessoa que levou o Kennedy embora, ele conhecia. Olha, uma pessoa que, de uma certa forma, seduziu ele com alguma coisa. Ofereceu um doce ou algum brinquedo. Está muito forte aqui. Foi uma mulher que ofereceu alguma coisa pra ele e ele já conhecia essa mulher de vista. De uma certa forma. É alguém ali que já rondava a região e já, ela já olhava o Kennedy algumas vezes que ela ia naquele local. Aqui não está me mostrando que é uma pessoa que morava ali no bairro, mas era alguém que frequentemente visitava alguém que morava ali no bairro. Vocês estão entendendo? É alguém que ia na casa de alguém, que morava ali no bairro. Poderia ser vizinho, sim, porque aqui é uma pessoa próxima, mas que já estava com segundas intenções. E essa pessoa aí, ela até comentou com alguém ali que morava nas proximidades. É uma visita que ia ali constante. Poderia ser também parente de alguém que morava ali na região. Então, vizinho da família do garotinho Kennedy, olha, comentou que esse menino, ele era um garoto muito bonito, muito lindo. E que essa pessoa aí queria pegar ele, tinha o desejo de pegar ele e ter um filho como ele. Vem mostrando aqui. Essa pessoa comentou com alguém ali do bairro. Está muito forte aqui. Que é alguém que frequentava as proximidades ali. Não é alguém que mora ali, mas é alguém que frequentava, olha. E essa pessoa já estava com segundas intenções. E essa mulher aqui, olha, deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês entenderem. Essa mulher aqui é um casal que pegou o garotinho. Essa mulher aqui, ela comentou com o cônjuge dela. Ela falou que tinha o desejo de ter um filho com as mesmas características do Kennedy. Porque ele era um garoto muito lindo, muito comunicativo, muito alegre. E essa pessoa, olha, comentou com o cônjuge dela que se ela pudesse, ela pegava esse garoto pra ela. Pra ela criar. Que iria ser a riqueza da vida dela. Ela ia ser uma mulher realizada. Aqui vem mostrando que é um casal que não tem filhos, tá? Na época, não tinha filhos. E o desejo dessa pessoa era ter um filhinho como o Kennedy. Com as mesmas características. Essa mulher aí já até sonhou em ter um menino com as mesmas características do Kennedy. E o desejo dela era pegar o menino pra ela. Tá muito forte aqui. Tá muito forte. É uma situação muito complicada, viu? Olha, esse casal aí, ele já rondava ali a região, ó. A carta número 23 vem mostrando. Eles já andavam por ali. O Kennedy conhecia esse casal aí. Porque o Kennedy, ele era uma criança bem ativa. Então, ele andava pelo bairro, ele brincava ali na rua. E esse casal já viu o Kennedy algumas vezes e oferecia alguma coisa pra ele. Conversava com ele de uma certa forma. Então, não é uma pessoa estranha. Era alguém que ele já conhecia. Por isso que ele foi com facilidade. E naquele dia, que foi um dia, daquele evento, da passagem do Cometa Halley, esse casal estava ali. E foi onde o Kennedy estava sozinho, naquele tumulto, naquela balbúrdia. Esse casal raptou o Kennedy. Vocês estão entendendo? Então, o Kennedy, ele foi raptado por um casal que não era vizinho ali da família, mas frequentava o bairro. Mas vamos ver aqui se o Kennedy, ele está vivo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se o Kennedy, ele se encontra com vida. Vamos ver. Muito lindo o Kennedy. O encanto de garoto. Hum, olha. Hum, hum. É. Ó. Hum. Nossa, impressionante. Vou tirar mais três cartinhas aqui. É, foi isso que eu senti. Olha. Kennedy está vivo. Está bem vivo. Graças a Deus. Eu já sabia, eu puxei a energia dele. Ele está vivo. E está bem. E está bem. Olha. Vejo aqui dificuldade de encontrar ele, tá? Porque ele está num local bem distante. Aqui vem mostrando que tem possibilidade, sim. E está muito forte aqui. Que ele não está mais aqui no Brasil. Ele foi para um outro país, tá? Na Europa, tem possibilidades. Porque aqui vem mostrando que ele está num local bem distante. Esse casal, eles mudaram para outro país. Por isso que eles já estavam com intenção de pegar um garotinho com essas características do Kennedy. Vocês estão entendendo? Então, aqui vem mostrando que é um casal que queria um garotinho nessas características. E esse casal estava com ideia de ir para morar fora do país. E realmente foi o que aconteceu. Ó. O Kennedy, ele não está mais no Brasil. Ó. Vem mostrando aqui. Um local bem distante. Vem mostrando que vai ser difícil. Não está impossível. Porque para Deus nada é impossível. Mas vejo aqui dificuldade da família encontrar o Kennedy outra vez. Que vejo aqui bloqueios, pedras e paus nos caminhos dessa família. Chegar até onde o Kennedy está. Vejo aqui. Mas o Kennedy, ele foi uma criança muito bem cuidada. Por mais que ele teve alguns problemas, sim. Porque ele sentiu falta da família. Vem mostrando aqui. Nossa, a energia aqui está muito forte. Estou sentindo todas as vibrações. Está muito forte a energia aqui. Ele chorou. Chorou porque ele sentiu falta da mãe, da irmã. Está muito forte aqui. Que ele, principalmente da irmãzinha dele, ele sentiu muita falta. Porque ele brincava muito com essa irmã. Nossa, impressionante. Mas ele foi bem tratado. Ele foi uma criança bem cuidada. Ele tinha todos os brinquedos que ele queria. Tudo aquilo que ele queria, esse casal que raptou ele, conseguia dar para ele. Mas olha só. Vem mostrando aqui alguma coisa no ar. Um momento tempestativo com o Kennedy por causa dessa falta que ele sentia. Olha. Da família. E até hoje o Kennedy, ele sente que ele tem outra família. Ele sabe disso. Ele tem lembranças. Ele tem lembranças do passado. Da família dele. Vem mostrando aqui. E isso traz ali um bloqueio para ele. Muitos bloqueios e dificuldades em algumas questões da vida dele. Porque ele sabe que ele tem um pai, uma mãe, uma irmã. Ele sabe sim que ele foi levado embora. Ele tem essa lembrança. Por mais que ele tenha sido bem tratado, bem cuidado. Foi uma criança muito bem tratada. Ele sabe que ele tem uma família que foi deixada para trás. Vem mostrando claramente aqui. Mas graças a Deus que nesse caso, o garotinho ele está bem. Hoje não é mais um garoto, né? Obviamente, já é um homem. Mas ele sente falta da família biológica dele, né? Porque ele sabe que ali não são os seus pais verdadeiros. Então, ele sente essa falta, né? Dos pais verdadeiros. Mas vamos ver aqui como que está a vida do Kennedy, né? Nos dias atuais. Vamos ver se ele casou, se ele tem filho. Vamos ver aqui como está a vida do Kennedy, hoje um homem. Ele tem filhos, ele casou. Como está a vida dele, desse homem, o Kennedy? Vamos ver aqui. Olha, já vem mostrando aqui. Eu vou aceitar esse oráculo aqui que caiu. Espiritualidade já vem revelando, olha. Já vem mostrando aqui uma cartinha aí. Não tão boa, tá? É. Foi o que eu imaginei. E as cartas vêm mostrando aqui. É. Uhum. Ó. Hum. Olha, impressionante que as cartas, elas meio que se repetem. Vou tirar mais três aqui. Ah, sim. É. Foi o que eu imaginei. E as cartas vêm revelando aqui. Kennedy, ele é um homem casado, sim, tá? Ele constituiu uma família. Mas, olha só. Tem bastante bloqueio na vida dele. Uma tristeza profunda. Óbvio, né? Que ele tem uma tristeza profunda. Ele foi afastado do seio familiar. Sente falta da mãe dele, dos pais, tá? Mas aqui está muito forte a mãe. Ó. Vem mostrando aqui, ó. Uma tristeza profunda. Vejo aqui que ele tem até uma depressão. É uma mágoa bem profunda. Uma tristeza profunda. Que se tornou aí uma depressão. Tá muito forte aqui. Vejo aqui ele tendo muitos bloqueios, dificuldades. E algumas áreas da vida dele. Porém. Ele é um homem que ele trabalha. É um homem do bem. É um homem, digo aqui, bem sucedido, sim. Que ele trabalha. Ele já constituiu a família dele. Olha, tem alguém aí na vida dele. Ó. Uma mulher. Ele casou, possivelmente. Olha. Porque saiu aqui uma mulher. Na vida do Kennedy. Só que... O que mais abala ele é essa questão familiar. O emocional dele, olha. Por causa da família, ó. O emocional dele, por causa da família, olha. Ele sabe que ele... Outra vez, vocês veem, meus amores, que as cartas, elas se repetem? Outra vez vem mostrando que ele sabe que uma família foi deixada pra trás. A família dele, a mãe, a irmã, o pai, olha. Vem mostrando aqui. Ele tem muita lembrança também da avó. Da avó dele. Vem mostrando aqui. E olha. Ele constituiu, sim, uma família com filhos, ó. Ele ama seus filhos. Os filhos amam muito ele, ó. Uma família que tem muita harmonia, alegria, paz de espírito. Mas o que atormenta o Kennedy é essa questão aí da família que ele deixou, não, né? Rapitaram ele, né? Mudaram o destino dele. Ó. Esse casal mudou o destino do Kennedy. Mas ele está bem, porém triste. É um homem triste. Da mesma forma que a família está triste, ele também está. Ele também sofre. Não é só a família que está triste, que está aí depressiva por conta da perda do filho, né? Com certeza, né? A família fica com esse sentimento mesmo, porque é uma perda. É uma dor. Que só a família, só a mãe sabe. Ninguém sabe. Só a mãe sabe. Mas ele sente também. Ele tem uma tristeza profunda. Por mais que ele vive... Por mais que ele vive bem com a família dele, ele tem ali uma dor profunda. Uma tristeza. Uma mágoa. Vejo aqui ele chorando algumas vezes sozinho no cantinho. Porque ele é um homem bem fechado. Que vem mostrando que ele não é um homem de se abrir com ninguém, não. Ele é muito fechado. Ele não fala da sua vida pra ninguém. Mas ele sofre calado. Então, meus amores, foi isso que foi revelado nesse caso do garotinho Kennedy. Esse garotinho muito lindo. Uma graça. Um encanto. E por ele ser tão lindo, tão encantador, que ele foi raptado. Chamou a atenção de pessoas de má índole. Porque é de má índole, né? Fazer isso com uma criança e com a família. Então, vou ficando por aqui. Vou trazer mais casos de desaparecimento. Casos misteriosos. Se assim, o Todo-Poderoso, ele permitir. Namastê.